Vamos falar do Bahia, além de colocar mais de um milhão de pessoas no estádio no ano, o que não acontecia desde 94, a torcida do esquadrão, mesmo com o time brigando na parte de baixo da tabela, foi a quarta melhor em média na Série A. Uma permanência na Série A com gosto de título, e que deve sim ser comemorada pela torcida. O Bahia é incaível, p***! O clube é que não tem motivo para tanto, já que mesmo dispondo de um orçamento recorde, fez de tudo para cair, diante de sucessivos erros na montagem do elenco, logo no primeiro ano, gerido pelo Grupo City. O time chegou até a última rodada, com grandes chances de segunda divisão, mas fez o dever de casa e contou com um aliado também tricolor, o Fortaleza, para complicar a vida do Santos, que enfim, conheceu a Série B. Apesar de lutar pela parte de baixo da tabela desde o início do brasileiro, a nação tricolor deu um show de amor e vibração por esse clube. O Bahia é gigante, p***! Ô, meu vôvô! O Bahia é o mundo, meu vôvô! Em média, o Bahia levou 36.480 torcedores pagantes nos 19 jogos em casa na competição. Apenas Flamengo, São Paulo e Corinthians levaram mais gente aos estádios na Série A. Dispensa qualquer tipo de comentário nessa Série B. Se for pensar, o Bahia, em média de público, ficou à frente do campeão, que tem uma capacidade de estádio para superá-la, essa média, e do vice-campeão, o Grêmio, Palmeiras e Grêmio não tiveram a média maior que a do Bahia. Então a torcida do Bahia realmente deu um espetáculo nesta temporada. E alguns jogos, porque a Fontenova não cabia mais gente, né? Porque se houvesse mais espaço... É, e teria passado até o número de 50 mil presentes em alguns jogos. Mas o que chama a atenção é que foi uma campanha muito ruim, uma campanha que decepcionou muito. A temporada para o torcedor do Bahia foi muito cansativa, desgastante, estressante. E ele ficou ali até o fim, praticamente 30 mil em todos os jogos. Só o último contra o Atlético é que o Bordeiro não apontou exatamente soma de 30. Mas todos os outros tiveram de 30 para cima. Agora a expectativa é que o time possa corresponder melhor na próxima temporada. Porque talvez essa tenha sido, Fábio, uma temporada de compreensão. A troca de pele, de ser um grupo novo assumindo, tanta coisa sendo mudada de vez. Na próxima temporada a expectativa e a exigência vai ser maior.